Agora que bora rapaziada Vou focar de volta Eu vim aqui nessa Bebida aqui antiga Queridazinha Está bem movimentada Tem essa pena aqui que eu não sei O que é direito Olha só Está bem Mais pena aqui ó Acho que de juriti Aqui É isso mesmo Tem umas pena aqui de juriti Quando eu cheguei tem umas 4 Além de tocar antiga E é isso aí Notei que teve Alguém já caçando aqui né Um bate-bucha Olha só Aqui ó Isso é bucha 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 de bate-bucha Eu vim só dar uma olhada aqui Ver como é que está Faz um tempo já que eu Que eu passei aqui Estava nesse Chove esteja Chove esteja Aí esquentou um pouco Um pouco o tempo Aí eu resolvi vir dar uma volta aqui na Na bebida de juriti Puxa aberto aqui Puxa aberto uma água Aí ó É rapaziada Aí eu vim também com o cachorro Pera aí ó Acabou de passar um Tejozinho aqui Puxa Pega ali Vai Ele já deu umas voltas aí Aí não achou não Aí eu acho que ele Deu aqui na bebida Deu umas voltas aí Agora pouco tempo Só um dele vai dar Lembrando que eu não consumo Tejo Mas Se o cachorro Conseguir dar alguma corda aí Eu mostro para vocês Ficam Vídeos indiferentes Se ele pegarem Eu não consumo Tem uns parceiros que consome aí Eu levo para eles então Mas É raro eles pegarem Sempre eles emburacam Aí eu deixo para lá O calzinho aqui ó E a toucaia Bebida lá na frente Não sei se amanhã eu vou vir dar uma toucaiada aqui Porque eu vi que está muito bom Esquentou o tempão mesmo Juro que estão bebendo Acho que amanhã de manhã Não sei se amanhã Não sei se amanhã Mas só amanhã de manhã Não sei se amanhã E aí 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 galera E aí galera E aí galera E aí 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 Obrigado.